Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luanzinho. Nesse vídeo vamos falar sobre o segundo dia de classificação, onde vamos falar do peixe, do peixão. Já saiu a lista de quem está classificado mais tarde galera, eu vou trazer o vídeo pra vocês. Agora eu vou trazer dois conteúdos pra vocês, então vamos começar com fé em Deus, Nossa Senhora Aparecida. Galera, pra quem não sabe, o peixe tá com um trozamento espetacular, junto com o nobre, né? É um cavalo próprio dele, e todas as etapas que ele tá indo, tá deixando suas marcas, fazendo bonitos dentro das peixes. Ele fazendo as capas, né galera? Ele tá colocando de pertinho, né galera? É um competidor espetacular, já está com uma inscrição classificada. Provavelmente amanhã ainda tem classificação, pois muitos competidores não competiram a segunda inscrição, pois vai ter os duelos hoje lá no Pimentel, né galera? Se ligue que é hoje à noite, daqui a pouco já começa. Hoje tem muito conteúdo pra vocês aqui no nosso canal. Então, fique ligadinhos aí, né galera? Que o peixe já está classificado no nobre, representando um esquimato. Ele, que é um grande competidor, tem um grande animal que tem medo do primeiro cal, né? Nem pisa, abre com tudo. Então, peixe nobre já está classificado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal, deixe seu like, seu joinha. Comente o que você acha dessa dupla, se vai vir um prêmio. Que Deus em nós será parecida. Sempre abençoe essa dupla, ilumine. E que tenha muitos títulos com a proteção divina. Compartilhe seus amigos e amigas. Então, galera, que Deus em nós será parecida. Ilumine todos os nossos passos, livros do mal. Perdeu os nossos pecados. E tenha muitas bênçãos na nossa vida, nos nossos sonhos. Que abençoe sempre nossa família, principalmente amigos e animais. Feliz Dia das Mulheres para todos vocês. Para todos os fãs que me acompanham. Então, valeu. Fique com Deus Nosso Senhor. A parecida.